Salve, salve, galera! Estou aqui de volta agora para fazer mais um O Arauto da Torre. No último vídeo eu falei com vocês sobre a situação difícil da ciência brasileira hoje em termos de investimentos, tanto a nível federal quanto a nível estadual aqui do estado do Rio de Janeiro. Uma das coisas que a gente pode se perguntar é por que o governo tem que gastar dinheiro com ciência? Porque simplesmente a gente não pode deixar para a indústria privada investir em ciência e o governo não gastar dinheiro com isso, se preocupar talvez com saúde e educação apenas e deixar a ciência para lá. Por que isso não funciona? E não vai funcionar em lugar nenhum e nem se a gente pensar nos Estados Unidos, que é um lugar onde os investimentos públicos são relativamente baixos, tanto em saúde como em educação. Ainda assim eles têm um investimento bem forte em ciência. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na diferença entre o que é ciência básica e o que é ciência aplicada. A ciência básica vai se preocupar em gerar conhecimento e fazer predições, ou seja, prever que coisas que vão acontecer. Então a ciência básica está na base das coisas, como o nome diz. Então se preocupa em gerar conhecimento e saber como é que as coisas acontecem sem necessariamente aquilo ter uma aplicação final. Então, por exemplo, quantas espécies de plantas existem na Amazônia? Isso simplesmente gera conhecimento. Então descrever as espécies de plantas da Amazônia, descrever os bichos que existem na Amazônia, é ciência básica, a gente precisa saber o potencial, o quanto os bichos tem ali, quantas plantas tem para poder preservar aquela coisa, por aí vai. Então, qual é a implicação prática da descoberta do bóson de Higgs, que era a partícula de Deus que foi descoberta há pouco tempo e causou um rebuliço na mídia? Basicamente nenhuma. É ciência básica, saber do que matéria é constituída, no final da conta, o que as coisas têm em uma massa, o que as coisas pesam. O bóson de Higgs responde isso, mas isso não necessariamente tem uma implicação tecnológica. Pensando em astrofísica, eu descobri uns buracos negros no centro de galáxias distantes. Conhecimento básico também não tem nenhuma implicação prática, ao meu ver. Ou descobrir que tem mares de metano nas luas em Júpiter. Júpiter é meio longe, ninguém vai querer ir para lá, num futuro muito próximo, então também não vai fazer muita diferença. Se a gente pensar na área biológica, que é a minha área, entender como que as células destroem seus próprios componentes para tentar sobreviver num processo chamado autofagia, que o cidadão que descobriu ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia esse ano. Mas é o conhecimento básico, não tem nada de aplicado nisso. E o que é a ciência aplicada, então? A ciência aplicada é a geração de técnicas e de novas tecnologias. Então a ciência aplicada é você tentar descobrir como você vai melhorar um processo, ou como você vai fazer uma coisa de modo diferente, que seja melhor, ou inventar um novo jeito de fazer alguma coisa. Então quando uma empresa de petróleo investe dinheiro para conseguir fazer perfuradores melhores para chegar a impostos de petróleo de mais fundos, isso é ciência aplicada. Uma técnica para conseguir refinar petróleo melhor e ser mais eficiente, menos poluente, gerar mais petróleo por mais gasolina, por quantidade de petróleo que é utilizada, isso também é uma ciência aplicada. Qual é a diferença? Vamos pensar. Se eu deixar simplesmente para a empresa privada ou para as indústrias investirem em ciência, elas vão investir em ciência básica ou ciência aplicada? Obviamente elas vão investir em ciência aplicada. Elas não vão tentar descobrir se tem buraco negro no centro da galáxia, porque isso não vai fazer nenhuma diferença para elas. Elas vão querer, então, simplesmente técnicas melhores e tecnologias novas para melhorar o lucro delas mesmas. Então, as empresas investem em tecnologia aplicada, isso é bom para elas e é bom para o mundo. Então, o celular que eu estou falando aqui só surgiu porque alguém estudou ciência aplicada e novas tecnologias para fazer um celular, conseguir filmar o microfone, o tripé e tudo mais que eu estou usando para fazer o vídeo. O YouTube que vocês estão vendo vende ciência aplicada para a gente conseguir fazer isso. Mas ele também depende muito de ciência básica, coisas que foram descobertas sem o intuito de gerar uma aplicação que são super importantes para apoiar a ciência aplicada. Então, tudo o básico da eletrônica, física, química de componentes, transmissão de informação, tudo isso vem da ciência básica, quase que exclusivamente. Ninguém no século passado, no século XVIII, descobriu a eletricidade, estudou como funciona a eletricidade, pensando em gerar computadores no futuro, 200 anos depois. Então, ninguém sabia a aplicação daquela coisa, aquilo foi ciência básica, um conhecimento que foi gerado e depois isso é usado para ser aplicado. A ciência aplicada, toda tecnologia, depende da ciência básica que é gerada antes. As empresas nunca vão investir em ciência básica porque é uma ciência arriscada, você nunca sabe que aquilo que você vai descobrir vai usar em alguma coisa aplicada mais para frente e é caro, o retorno é muito baixo, então é muito mais fácil você investir simplesmente em ciência aplicada do que investir em ciência básica. É um retorno muito complicado, é um retorno muito arriscado, é um investimento muito arriscado no final das contas. O que sobra então, se a gente quiser ter tecnologia ou coisas aplicadas, ou novos medicamentos, novas formas de curar doenças, novos celulares, novos ônibus espaciais, novas qualquer coisa, a gente depende de ciência básica e a gente depende dos investimentos públicos para que isso seja feito. O dinheiro público é investido para a ciência tanto aplicada quanto básica, mas o governo não espera necessariamente um retorno em forma de lucro. Então você pode esperar simplesmente que o conhecimento seja gerado e isso melhora a vida da população de alguma forma, sem que necessariamente exista o lucro envolvido. Uma coisa que a empresa nunca vai parar para pensar, ela nunca vai parar para pensar necessariamente do bem-estar da população sem que isso gere um lucro para ela. A empresa não vai fazer com esse tipo de caridade. Isso é relativamente fácil de pensar. Um outro problema mais crítico são os conflitos de interesse. Se você pensa, por exemplo, que só as empresas vão investir em ciência e uma empresa de refrigerante vai investir em ciência de saúde. Vocês acham que ela vai apoiar pesquisas que dizem que refrigerante faz mal ou que refrigerante faz bem? Esse que é o problema. Então se a gente deixar simplesmente para financiamento privado, você nunca vai ter um financiamento independente. É muito difícil você confiar numa pesquisa que diz que café faz bem ou que chá faz mal, que seja financiada simplesmente pela indústria de café. Como é que você vai confiar nisso se você tem um conflito de interesse, o dinheiro vem do café para dizer que café faz bem ou que seus concorrentes fazem mal? Esse tipo de financiamento tem que ser financiamento público, é um financiamento dependente. Então, da mesma forma, o governo não espera que a gente prove que o café faz bem ou que o café faz mal. Ele simplesmente quer saber a verdade. Não necessariamente as empresas privadas querem saber a verdade. Elas querem a melhor coisa para os seus produtos e para aumentar os seus próprios lucros. Isso aconteceu recentemente quando se descobriu que empresas do ramo de açúcar compraram três cientistas de Harvard, uma das mais importantes das universidades americanas, financiaram a pesquisa deles para eles dizerem que o açúcar não fazia mal, que, na verdade, o grande vilão do coração era a gordura. Tem provas de que isso aconteceu, que as pesquisas foram compradas. Então, na verdade, o açúcar faz mal, a gordura nem tanto, mas por 30 anos se pensou o contrário, porque a indústria do açúcar financiou pesquisas, fraudou, entre aspas, pesquisas, e fez com que os cientistas, comprou os cientistas para que eles dissessem o contrário. Ou que manipulassem os dados, ou que usassem hipóteses diferentes, ou modificaram os experimentos, fizeram experimentos diferentes, de modo como um tendencioso, para mostrar que o açúcar não fazia mal, que a gordura que fazia mal, o grande problema do vilão da alimentação era a gordura e não o açúcar, e isso caiu por terra. Então, a gente perdeu 30 anos de pesquisa, 30 anos de tempo investindo em coisas erradas por má fé da indústria. Isso deve acontecer direto, então é sempre importante quando a gente pega um artigo científico para ler e descobrir quem é que está financiando. Se tem financiamento público, a chance daquela pesquisa ser idônea é muito maior do que quando tem financiamento privado. Então, é sempre bom pensar. Uma das últimas coisas que eu escrevi no blog, falando sobre glifosato, que é um herbicida feito pela Monsanto, uma das pesquisas mostra que o glifosato não faz mal. Uma pesquisa grande dizendo que o glifosato não faz mal, mas foi financiado pela Monsanto. Dá para acreditar efetivamente nessa pesquisa? Ou seja, em conclusão, a gente precisa de investimento público para a ciência funcionar. De duas formas. Um, para que a pesquisa básica, que não vai ser financiada pelas indústrias, faça um suporte para a pesquisa aplicada e gerem novas técnicas e novas tecnologias. Em segundo, mas não menos importante, de que não haja conflito de interesse na ciência, que a gente possa confiar numa ciência idônea. Que o dinheiro venha de um lugar que não tem interesse, que venha de um lugar onde se queira descobrir a verdade e não queira se preocupar com lucros ou que se um produto vai ser deixado, vai ser vendido ou não vai ser mais vendido. Tentando pensar sempre na saúde da população e não no lucro. Então, o dinheiro público normalmente vai ter esse viés, o dinheiro privado não. Então é isso, galera. Espero ter convencido vocês de que a gente precisa de financiamento público de ciência. Muito mais do que o privado. O dinheiro privado é importante. É bom que tenha dinheiro privado. Obviamente, quanto mais dinheiro para a ciência, melhor. Mas a gente não pode excluir totalmente o dinheiro público, porque ele é um dinheiro mais limpo, por assim dizer. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no curtir aqui embaixo para mais pessoas poderem ver o vídeo. Se inscreve no canal para receber atualizações por e-mail. Compartilhe nas redes sociais para os amigos poderem ver. E em breve eu volto com mais outro vídeo. Um abraço. Também é uma aplicação basicamente básica. Não tem nenhuma implicação aplicada. É ruim isso, né?